Eu não posso dizer que não somos conservadores. Temos que ser conservadores. Ao mesmo tempo, Jesus é totalmente humano e a igreja deve ser totalmente humana. Por exemplo, o Santo Padre, falamos agora fora da abstração, concretamente. Agora tem a questão do gênero, da homossexualidade, essas coisas, dizemos assim, LGBT+, Q+, etc. O Santo Padre sempre falou que a igreja não pode fechar as portas, não pode excluir a ninguém, não pode julgar a ninguém, dizemos, inabstrato. E o julgamento pertence principalmente a Deus e ninguém que quer ser acolhido deve ser expulsado, de jeito nenhum. Então o Santo Padre mostrou isso com atos concretos, com muitos atos concretos. Então a igreja, também Timor, deve seguir isso. Às vezes a cultura, a cultura impede ou adia, dizemos, faz mais devagar esta adaptação no sentido da inclusão, do espírito de acolher. Eu muitas vezes ouvi da parte de timoreses, dizemos, a nossa cultura não permite isto, a nossa cultura não... Eles não gostam de coisas que são impostas pelo estrangeiro, como se fosse o preço a pagar para ser modernos. Então não é tanto a igreja quanto é a cultura local. Às vezes eu vejo um pouco o contrário. A igreja que puxa para ser mais inclusivo e, dizemos, a cultura, a história, a mentalidade comum que para, que, dizemos, obstácula um pouco. Da minha parte, por exemplo, a questão da igualdade de gênero. Claro que aqui nós vemos no parlamento uma quantidade de mulheres que não tem no Portugal ou na Itália. Tem uma grande força das mulheres, que vem também do papel que elas desenvolveram na guerrilha, na independência. Você vê as fotos antigas com as guerrilheiras, com arma e, assim, nas paróquias, no território, para que dentro das famílias tenha, superamos estas coisas do passado e tenha inclusão e acolhida para homossexuais, lésbicas, qualquer que seja a orientação sexual, não ter discriminação, violência contra ninguém.